E o dia hoje foi de movimentação nos comércios de Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Tudo por causa da Black Friday, a famosa sexta-feira de ofertas. Nossos repórteres acompanharam todo o corre-corre. Olha só. Há muito tempo não se via o calçadão de Rio Preto com tanta gente. Também não é pra menos. Descontos a perder de vista. É a sexta-feira Black Friday no comércio central da cidade. E teve quem comprou de tudo, viu? Nós compramos um forno, compramos panela, compramos shampoo que estava bem barato. Muito miudeza. Valeu a pena. Sacolas e mais sacolas nas mãos. Promoções que serviram até para adiantar as compras do Natal. Dando uma olhada, né? Vendo os presentes para o Natal. Pesquisei bastante e agora vou fazer a compra agora. A ação faz parte do projeto Viva o Centro de Rio Preto, que tem o principal objetivo de incentivar e atrair os consumidores para fazer compras no centro da cidade. A maioria das lojas entrarem com promoções reais, que vão até 50%, 60%. Uns extrapola um pouquinho mais a parte de desconto. A vantagem é que o cara que está já preparando para o Natal e quer comprar um presente já para o Natal, consegue bastante vantagem vindo para cá hoje. E para suportar esse calorão que fazem em Rio Preto, que tal uma taça de açaí com 20% de desconto? Ah, tem que aproveitar. A gente já é cliente da casa, mas com a promoção é melhor ainda. É, até o setor da alimentação se rendeu ao movimento que começou nos anos 90 nos Estados Unidos com grandes descontos, sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Oferecendo um desconto, quem que não quer pagar barato? Todo mundo quer, todo mundo gosta de desconto. Então é um atrativo e tanto para a galera de Rio Preto e região vir conhecer nosso açaí. Em Presidente Prudente, o maior shopping da cidade também estampou a promoção em bexigas e faixas nas lojas. Este é o segundo ano que o Centro de Compras adere à campanha da Black Friday. A gente tem um tabloide com ofertas, né? Onde a gente começa a preparação em torno de 45, 60 dias antes. E o número de lojas que estão participando do tabloide aumentou. Hoje a gente tem aí quase que 10% a mais de lojas participantes que o ano passado. Para os lojistas, a expectativa de vendas é animadora. Esperamos superar a expectativa do ano passado, foi em torno de 13 a 15 mil pessoas, esperamos chegar a 20 mil pessoas nesse Black Friday. Logo de manhã o movimento já era grande. Muita gente aproveitando os precinhos da promoção. Tem lojas que dão até 70% de desconto. Seja para garantir o presente de Natal, do amigo secreto, ou para aproveitar e economizar. O momento cabe no bolso e na sacola. Vim para aproveitar e pegar sapatos. Está num preço legal, a gente deu uma mandada aí, deu uma mudada boa. O desconto foi muito bom. Valeu a pena. Obrigado.